Ih, galera, voltamos aqui com o David Whitton. Caralho, o que que tá acontecendo aqui? O que é isso, mano? A gente tá na mesa? Que porra é essa? Todo episódio a gente acorda assim? Fudido em algum lugar? O que que tá acontecendo aqui? Caralho, Sebastian. Caralho. Caralho, eu tomei um substo. Caralho, mano. Porra, o que aconteceu ali, cara? O Sebastian matou o Sebastian? Quem que morreu ali na imagem ali, cara? Que merda, cara. Que susto que eu levei. Cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? A enfermeira sumiu. É, a enfermeira desapareceu de vez agora, né? Missing woman. Quem é essa mulher que sumiu? Responde a apelido, olhos castanhos. Quem é essa mulher? Talvez seja a esposa dele. A mira. Opa, tem um papel aqui. Ahn... Internal Affairs. Problemas internos. Blá, blá, blá. Investigador P. Você sabe por que eu estou aqui? Detetive Kassianos. Porque você... Porque o seu pessoal não está fazendo o seu trabalho. Fih. Você tem feito uma perseguição sem autorização, usando o seu distintivo e recursos da polícia. E existem denúncias de ameaça, intimidação e violência física. Kassianos. Se você tiver alguma prova dessas alegações, você pode levar meu distintivo e minha arma agora. Caralho, você... Você, obviamente, tem tido cuidado. É... O contrário, nós teríamos. Mas vamos estar te observando. Ah, esse é o pessoal que estava observando o Sebastião enquanto ele investigava o sumiço da mulher dele. Tentaram ameaçar ele. Vocês não são os únicos. O que isso significa? Continue me seguindo e você vai descobrir logo, logo. Você continua bebendo como você bebe e não vamos ter e não vamos precisar. Caralho. Eu tenho trabalho a fazer. Terminamos aqui por agora. Mas você está no gelo fino, Kassianos. Se tivermos mais uma denúncia, você está acabado. Eu estaria acabado quando isso acabar. Caralho, mano. Aí ele sai da sala de entrevista. É, o Sebastião brigou com os caras. Eita porra. O Leslie está ali. Tá, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou salvar o jogo. Cara, eu vou abrir... Ah, mano, eu não quero ir lá agora, não. Deixa eu abrir uns lugares aqui. Calma aí. Calma aí que eu já vou, Leslie. O Leslie está doidinho lá, mano. Losing our minds. Vamos lá, dar upgrade nas coisas. Eu estou com muito gel, mano. Enquanto isso, ele está doidinho lá. Está fechado aqui. Ah, eu já vou lá, mano. Primeiro eu vou vir aqui. Deixa eu vir aqui. Acho que eu vou colocar a corrida no máximo. Ou eu coloco... Vamos dar uma olhada aqui. Vida, corrida, não. Arma. Crítico, não. Arpão não dá para colocar no máximo. Vamos colocar 12 no máximo, vai. Melhor que a gente pode fazer. Vou colocar a corrida no máximo, não, que... Caralho, mano. Leslie! 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 Losing our minds. Nossa, o que que está rolando? Esse caminho. Eita porra. Eita porra. O que que aconteceu, mano? Eita porra. Ei, perma. Ei, perma. O que você está indo? 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 Voltamos para o começo, cara. O que você está indo? Vamos lá. Vamos ver se está indo para essa porta aqui. O que você está indo? Não, não dá não. Vamos embora. É, mano. A gente voltou para onde tudo começou, cara. Para o hospital. Foi aqui que a gente viu o Ruvik. Foi aqui que a gente encontrou o doutor. Foi aqui que foi o Ruvik. É aqui que foi o Ruvik. É aqui que foi o Ruvik. É aqui que deu tudo errado. O Ruvik. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Opa Eu vou pra aquele lado É a gravação do Ruvik falando É, acabou Caralho É, mano O Ruvik fez aquelas pesquisas bizarras Sequestraram ele e fizeram a mesma coisa com ele Caralho Provavelmente o Dr. Ramirez Ih, é o mesmo lugar do começo Mesmo lugar Vou construir uns arpões, cara Cadê? Um Vou construir explosivo Que congela Vou construir um de cada, vai Nunca se sabe quando vai precisar Caralho, Leslie Caralho, me teleportou Esse aqui é o começo do jogo O esgoto lá Que a gente passa com a perna machucada Quebra aqui Eu poderia vir pra cá, né? Mas vamos vir pra cá primeiro? A gente passou por aqui no começo Vamos vir pra cá primeiro Nada pra cá Nada pra cá Munição de sniper O jogo tá dando muita coisa pra gente O jogo tá dando munição Um montão de coisa pra gente Vamos recarregar nosso sniper Ok Nada aqui Nossa Que pariu Vambora Leslie de novo Caralho eu fui pra onde O que tem pra cá O que tem pra cá mano Mais uma gravação So close He knew it I knew that I was too focused to notice When he brought those men They'd never gotten past my traps Otherwise Their device is a perversion of my own The device I should have created My data My equipment My theories My mind They replaced my husk of a body With a new dimension of torment Yeah It's just memories of Rubick Being tortured Let's go back Caralho mano Mais elevador cara Quero chegar logo Nossa É o Leslie É o Leslie Tá Espera aí Leslie Essa é uma save room Provavelmente é uma save room Deve ter alguma save room Aqui embaixo Ah um pedaço do mapa Porra Ainda bem que eu tô olhando tudo Antes de ir pro final Se bem que não vai fazer diferença Porque eu acho que eu deixei De pegar mapas lá atrás Ficou faltando mapa Lá no final do jogo Chegamos Caralho Lesley Lá no final do jogo Contra Lá no final Na Plá Pática Lá no final do jogo Ué, não tem nenhum inimigo aqui A gente só vê o Leslie E acabou Nenhum inimigo Nada aqui, nada aqui Vambora Isso é uma save room Provavelmente, é É uma save room aqui Caralho, dá pra dar upgrade aqui Não é uma save room pra ir embora não É só pra salvar aqui mesmo e dar upgrade Beleza Bora lá, provavelmente é o final do jogo aqui Vamos pegar upgrade da seringa Pra curar mais a gente Todos os upgrades são caros a partir de agora Não tem como pegar muita coisa não Puta merda, não Eu queria ir pra outra porta Eu queria ir pra outra porta Eu queria ir pra outra porta Não Eu queria ir pra outra porta Não, eu queria ir pra ali primeiro Eu queria ir pra outra porta primeiro Olha o cara aqui que fica batendo Quem é esse cara? Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara O que? Se você quiser viver Você evita o cara Rubik's Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara O que isso deveria dizer? Você vai ver Beleza Ele falou pra eu tomar cuidado com o olho do Rubik Se eu quiser sobreviver Quem é esse cara? Caralho Vou queimar ele, vai Pra ele descansar Descansa em paz aí, irmão Queima aí, desgraçado Será que tem como voltar? Caralho Não tem como voltar Eu queria ter checado a porta Antes de vir pra cá, cara Sinceramente Vai aparecer de novo Que isso? Ah, os policiais Naquela hora Que o Rubik apareceu Não tem como voltar 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 Caralho! 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 Tá no olho? Queima! Nossa, tem mais inimigo ali Caralho, tem que matar todo mundo então? Caralho, não morreu ninguém! Caralho, não morreu ninguém Caralho, não morreu ninguém Caralho, não morreu ninguém Cadê a granada? Acabou! Eu já gastei todas, aí é foda Nossa, mano sai não quase que eu morri meu Deus do céu e aí mano ah beleza deve ter algum olho que eu tenho que acertar cadê mano nossa vem mais inimigo caralho meu Deus minha mira é ruim cadê caralho nossa 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 esse cara da serra elétrica ele corre muito cara ele é o oposto de um inimigo com serra elétrica caralho caralho vambora vai vir mais inimigo louco vamos pegar cara a gente queimou todo mundo na entrada aqui ah de novo mano vamos craftar vamos craftar mais arpão mais fogo mais fogo beleza beleza vai explodir vai explodir ae boa explodiu acho que eles não morreram sinceramente bem maluco vamos pegar uns arpões aqui a gente gastou uns arpões né parece que tem armadilha aqui cara que estranho vambora 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 mesmo assim eita porra ih mano vai ter cabeça de cofre aqui tá aparecendo e vai dar vai ter vai ter armadilha nessa porra aqui vambora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não é possível, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Dá pra tirar nesse olho aqui? Dá pra fechar ele? Eu não sabia, não. De novo, cara. Trigou de novo. Eu não tô acreditando nisso, velho. Tem alguma coisa errada. Cara, será que foi a luz? Não é possível, cara. Aonde é que tá trigando essa merda aqui? Eu acho que aqui no meio. É ali no meio, cara. Vamos passar devagar? Sem trigar essa porra? Ó a luz, ó a luz, ó a luz. Puta que pariu. Não adianta atirar na luz. Atirar na luz não adianta muita coisa. Ela para por alguns segundos, mas não adianta. Vamos por aqui. Ah, mano. Não é possível. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Beleza. Prestar bem atenção nessa merda aqui. Vamos lá. Não é possível, cara. Não é possível que eu errei três vezes. Tipo, babaquice. Bora lá. Não é possível que eu errei três vezes. 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 Não é possível que eu errei. 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 Beleza, vamos vir pra cá agora Ah, não dá, mano A porta não abre Caralho, mas que lugar Não tem a cadeira de upgrade Não tem a cadeira de upgrade Beleza, vamos salvar então Não tem a cadeira pra dar upgrade Que merda Então a gente tá caminhando pro final mesmo Vambora Se eu sair dessa vivo Eu nunca mais pego um elevador de novo Caralho, você baixa Caralho, elevador infinito, cara Não chega no lugar Nossa Esse é o cérebro do Ruvik, não é? Ah, olha lá A máquina tá lá embaixo Como assim Como assim, Dr. Jiménez Como assim, estão vivos? Eu não tô entendendo As pessoas tão bíblias? Eu não tô Ah Beleza Ah lá Eu tô ali? Que porra é essa? A Kidman Ela quer matar o Leslie Tadinho Sebastião Que porra é essa? Isso é porra Isso é porra Isso é porra Não importa Se você conhece quem esse cara é Se você conhece algo Você conhece porra Porra que ele não pode ser permitido viver Bullshit É Ruvik Ele é o que... Leslie, deixa eu roubando Leslie, durã-lhe Leslie, durã-lhe Leslie! Ah! Ah! Mel! Vamos lá. Corre! Não! Como assim, cara? Eu fui pro lado, cara! Ah, que pariu, jogo! Injustiça! Vambora! Ah! Caralho! Ah, não, não, não. Vou pegar a metralhadora. Gente, eu... Eu caí exatamente onde eu precisava. Não dá para o lado. R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&! O que é isso? 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 Eu pensei que eu tivesse morrido! O que é isso? 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 É o seu fim, maluco! Acabou! Coração! 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 Não vai pra ele. Ninguém pode. Não, não, não. Não, não, não. Isso é real mesmo, a gente acordou. A gente realmente acordou aqui. A gente apanhou. Vai, vai, vai! Detectivo, você tá ok? N bouge algum embora? Apenas dê-me um pouco de água fresa. É o Leslie. É o Leslie. Caralho, mano. O Ruvik saiu. O Ruvik tá solto no mundo, cara. Cudeu, cara. Cudeu, cara. Caralho, mano. Acabou. É isso. Nossa, a gente ganhou uma metralhadora, beleza? Uma bazuca. Ganhamos 50k de coisa pra upar. Bonequinho dele, New Game Plus. Dá pra escolher uma dificuldade diferente. Beleza, mano. 11 horas, morremos 22 vezes. Caramba. Bora salvar. Caramba. Bom, vamos voltar pro menu. Eu vou tá fazendo as DLCs... Separado, galera. Não sei se eu faço... Eu tô aqui pensando. Eu não sei se eu faço as DLCs, ó. As DLCs. The Segment, Consequence e The Executioner. Separado. Sei lá, mano. E enquanto eu jogo dois paralelo... Não sei. Acho que eu vou continuar lançando as DLCs ao meio-dia mesmo. Beleza? Então, falou, mano. Foi muito foda jogar esse jogo, cara. Jogo bom pra caralho. Beleza? Falou. E aí